Música Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 25 de Agosto Saudação Trinitária É assim mesmo o discurso sobre a Eucaristia Que Jesus tem feito no capítulo 6 de São João E que nós temos feito passo a passo Nas celebrações eucarísticas dominicais E hoje Jesus vai finalizar com um questionamento muito importante Você quer mesmo me seguir? Você crê mesmo na Eucaristia? Olha, de verdade, quando alguém diz Eu não crê na Eucaristia Eu falo, é compreensível É um mistério tão grande, tão elevado Que é somente para quem for muito humilde E de alma grande Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor O Espírito é que dá a vida A carne não adianta em nada As palavras que vos falei São Espírito e vida Mas entre vós Há alguns que não creem Jesus sabia Desde o início Quem eram os que não tinham fé E quem havia de entregá-lo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Na passagem de um filme Que nós fizemos O filme chamado Pão Divino Que conta a história De São Tarcísio Tem um momento em que a mãe De Tarcísio, Lívia Vai diante do Papa Sisto E vai perguntar Aliás, o Papa Sisto É o professor Hansen Que faz o Ângeles para nós E vai perguntar Sobre a Eucaristia Antes que ela fala O Papa fala silêncio Contemple Só contemple É um mistério tão grande E como nos diz Exo Perri no Pequeno Príncipe Quando o mistério é muito grande A gente silencia E contempla Para sentir a sua grandeza Em nosso silêncio Em nossa alma É, mas aí não todos Querem contemplar Mas querem entender Querem decifrar Querem dessecar o milagre Isso não se faz Isso é coisa De quem não tem fé De secar o milagre Como se fosse Um objeto Uma ação Uma máquina Que eu construí Querem ir embora? Esse é o mistério Não, Senhor Queremos ficar Queremos crer Queremos viver A Eucaristia E que Deus cuide de nós E nós cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Alorai por nós Pregadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça sem mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O verbo de Deus Se fez carne E abençoa entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de conhecendo Pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos por sua paixão e morte Chegar a glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione É o coração que faz o homem Quando ele for um altar Consagrado a Deus Nós devemos ser um altar Consagrado a Deus No amor que a gente vive A nossa dedicação No amor Na solidariedade Transforma a gente em lugar de Deus É a gente descobrir que Deus mora em nós E isso é testemunhar o amor de Deus Que os jovens sintam em nós a presença de Deus Somos altares com a presença de Deus Quando reconhecemos que a nossa palavra A nossa atitude Os gestos que a gente faz Revelam o amor de Deus Que os jovens reconheçam isso E sejam atraídos por isso Pelo nosso bom exemplo E bom testemunho É o mês vocacional Reze pelas vocações Convide a juventude A seguir os passos de Jesus No amor de Nossa Senhora No amor e serviço aos pobres Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Amém